Você não tem bordal? Oi gente, tudo bem com vocês? Começou, entendeu? Voltamos aos vlogs Não tem vergonha não, amor Não tem vergonha não Gente, começamos a fazer um vlog, entendeu? Aí eu já comecei tudo errado, era pra eu ter começado lá na puta que carimba que eu vim de Belford Roxo pra estar aqui Entendeu? Mas... Para garota, que vai melhorar de conseguidor Vai agora pro bruseiro E eu vou levar vocês comigo A gente tá pegando o ônibus, o busão E vamos pro navio agora Gigante Gigante Preparada, meninas? Tô aqui do bruseiro da Viu Mix Entendeu? Vai orando por mim, hein gente Porque esse aqui, ó, não tem bote pra todo mundo não Qualquer coisa, vamos rezar Que a gente não vai usar Quero todo mutirão orando Entendeu? A gente tá entrando agora Ai, me conta Vocês viram as fotos ali que horroroso Horrível, horrível Uma pior que a outra Gente, tô me sentindo no Titanic, mas esse nó vai afundar Novidade, o pobre não pode ver uma coisa Porque ele quer gravar tudo, né? Cês sabem Qualquer coisa, já tem médico aqui Vocês vão andar PT? É aqui que a gente vai trazer vocês, ó Por mim, eles querem de elevador Porque são 99 mil andares Por mim, eu já ia andando pra conhecer o cruzeiro Mas não querem deixar É, tem muita gente pra andar no elevador Quiseram mudar, entendeu? O destino, a gente tá indo agora de escada Obrigada, senhor Que eu quero conhecer 10 minutos, gente Que eu cheguei no navio Já consegui perder o cartão Vou te falar, hein Putz grila Tinha que ser eu Gente, cadê? A nossa porta não existe O nosso é até aqui, linda Olha só, tem o 51, o nosso é o 52 Tem todos os números dentro do nosso Gente, achamos, entenderam do outro lado E tcharam, quartinho das gatas Esse Ó, caminha de casal De milhões É assim, gente, ó, sofazinho Essa vista aqui tá feia ainda, né? Mas calma, não quero ficar bonita Sacadinha Gente Começou pintar o negócio aqui, gente Que negócio é esse, babô? Ah, ah Tá pegando fogo Nossa, olha, porque a gente tá tranquila porque ainda tá na terra Porque se isso toca No alto máximo o nosso Olha Inglês, tá tirando nada Tá afundando Tá afundando Tá afundando Começou a discussão sobre Titanic Não, amiga, tipo, você afunda Olha só Não, afundou Mas teve um pessoal Aí todo mundo começou a cair Não, o pessoal pulou O pessoal pulou É, teve que pular Eles morreram congelados Tanto que o Jack É Jack, Jack, Jack Aí caiu Ela morreu junto com ele Quem morreu junto com ele? Ela pegou o bote lá Ela pegou o bote Pegou o bote depois Mas ela não desmaiou? Ela sobreviveu, mano Essa bicha tá viva até hoje Ela morreu de velhice Não, até hoje não Ela morreu de velhice Ela tinha 60 e pouco Não tinha? Não, aí forçou A gente tá descendo agora Que vai rolar tipo assim Tipo um treinamento Pra se der alguma merda A gente saber o que fazer, entendeu? Aí é isso, gente Vambora Eu não quero treinar Porque a lei da atração Porque se não treina Não vai acontecer Não vai acontecer, entendeu? Mas tô indo Que obrigada Nossa, aqui ó Gente, eu tô ensinando no titaninho Eu tô ensinando no filme Só que sem a tragédia Acabei de descobrir Que o treinamento Não é treinamento nenhum É só fazer o descenso de escada Pra gente se achar Mas eu não tava prestando atenção nisso Tava preocupada com o treinamento Eu tava achando que a gente ia aprender A mergulhar uma coisa diferente A aprender a desmaquiar o bote Nossa, que merda Uma puta passando vergonha toda Todo mundo fala hello, hello Amigo, já que eu tô falando Food, food, food Comida, vai ser que horas? Eu tô com uma fome Já tá rolando um buffet de boas-vindas Tipo, há uma hora e meia Jura? Gente, banheirinho Não mostrei pra vocês, entendeu? É assim Iluminação ótima Vou gravar vários horas comigo, entendeu? Tanto pro TikTok Que agora eu tô gravando pra lá Tanto pro YouTube Eu só não vou aparecer Que eu já tô pelada Mas é assim Viemos comer agora Graças a Deus Mas talvez só tem pizza? É, né? A gente tem todo tipo de comida Nunca fui triste Vou comer muito Gente, ó Tem de tudo que você possa imaginar Tipo, tudo, 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 tudo Acho que eu vou no arroz e feijão Gente, olha só A gente tá comendo aí Comida de graça Mas bebida não, né? Adivinha? 3,45 O dólar Eu falei pra Elisa não converter Deu 20 reais Um guaranazinho Tem noção? O biágua da privada Gente, a seguidora Que ela se acompanha E aí, vovô? Desde o arte-vlog Desde o arte-vlog Eu tinha ouvido meus seguidores Acompanho desde sempre Um amor de pessoas Gente, vem aqui em cima agora Está rolando jogo E gigante Vou mostrar pra vocês Olha o tamanho disso Gigante Olha o preço Aí tu vai converter Vai dar mil contas Dormiu Com cinco Com cinco não, amor Que eu não bebo Não me mete nesse meio Não me mete nesse meio, não Ê, ê Tô pra fora Gente, olha isso aqui Que é a saída de emergência Deve ser um tipo assim Uma vantagem de tanto ir por aqui, tá? Um atalhozinho Gente, olha que linda A recepção daqui do navio Olha a árvore de natal e tudo Muito linda Olha a piscina, gente Fidrozinha Pão mecânica nada Velho safado passou, menina Puxou o fio da minha saia Olha, gente Eu vou arranjar um problema nesse navio Que eu vou jogar ele aqui de cima Já, já Ele vai ganhar um tapa na cara dele Você teve sorte que sua saia não sai Só com fiozinho Minha filha, mas se saísse Ai, ele ia conhecer o capeta na frente dele Elas estão estando, literalmente estão titanicas, gente Tudo bom? E aí, vizinho? O que é que vocês estão gritando? É muito rápido Meu Deus Meu Deus É muito rápido Gente, eu não achei que era rápido assim Ah, não Ah, não Ah, pronto Ah, pronto Ah, pronto Gente, deve estar Tipo assim 140 por hora Mas é, é tudo Adorei Segunda refeição Estamos cheiradas Gente, eu sou apaixonada Gente, o show do Netflix é o melhor show que eu já vi na vida, entendeu? A hora é renovada Só não posso remarar o Marais agora, se não voltar a depressão tudo de novo Gente, olha só, sério Eu não bebo, parece que eu tô bebida Até a raiva tá com gordona Cara, ela fala toda enrolada, cara É porque eu tô meio energético Aí eu fico assim Olha isso Olha isso Será que eu topar o meu copo? Jura, amiga Olha o meu copo Ai Ai, gente É isso aqui que eu queria fazer É só isso? Gente, eu tô meio energético Eu tô muito feliz Ai, olha isso Nathuts, amiga Porque me deixou com essa vibe Eu juro por Deus que eu não usei droga Não Eu juro por Deus que eu não bebi Eu juro por Deus que eu não bebi Pessoa sabe do carregador perdido Olha bem pra minha cara, amor É sempre A gente tá em house, por acaso? Milhões, amor A gente tá no cruzeiro, gente O negócio de carregador foi de house Nem sei, nem conheço Nem conheço Carregador tem vários Comprou agora Não é Não é Não é Não é Olha só Me ouvindo monetizar por causa de vocês A gente vai ver só Eu pinto Eu pinto Gente, já teve a festa do branco Já troquei de roupa duas vezes Mas aí eu tô gravando o seu rumo comigo Lá pro TikTok Então se vocês quiserem acompanhar vocês vão pra lá, tá? E a gente tá indo comer pela milésima vez Entendeu? A gente gosta de dar prejuízo Désima vez comendo Fazendo valer cada divulgação que eu fiz, Morinho A gente vai fingir O Tasso querido toda hora pra tudo Já percebi A gente vai fingir que é aniversário de alguém na mesa Pra ver se todo mundo canta um parabéns pra gente Parabéns pra você Nessa casa é feliz Nessa casa é feliz MausaSeligidade Muitos anos é feliz Parabéns pra você Nessa casa é feliz Nossa felicidade Muitos anos é feliz Luau Tudo interactive É huge É huge E aí E aí E aí Quem é Bruna? Eu dou um Florentino Gente, é uma loucura Música 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 Quem está feliz, dá um grito! Gente, olha só, o estado que está é esse quarto! E eu só estou escutando um zumbido no final dos meus ouvidos, fazendo zzzz, entendeu? Que está difícil de lidar. Vou tentar dar uma organizada aqui. Acabada, eu estou horrorosa, deve ser agora 6 horas da manhã, entendeu? Cruzeiro é a melhor coisa do mundo. Se você tiver a oportunidade de vir num cruzeiro, gente, venha. Porque, cara, é um investimento muito bom. Primeiro mês que eu venho, eu quero vir todo ano agora. Não é publi, não é nada, estou falando de coração mesmo. Cara, é um local que você, tipo assim, está na festa. Vocês viram pelo vídeo, né? Está na festa, aí eu vou, desço como... A gente vem aqui no quarto, papeia, volta, ainda tem festa. Sempre é show bom. Está rolando agora o Pedro Sampaio, que está tocando, tipo assim, há várias horas já. E fica cada vez melhor. Dá pena de vir embora. Só que estou acabada. Eu preciso de um banho, entendeu? Então, eu vim para o quarto, precisava arrumar o quarto também, editar o vídeo para vocês. Eu quero postar tudo em tempo real. Então, assim, gente, está uma coisa séria. Mas é muito bom, porque, cara, tem tudo dentro da vida, 24 horas. E é uma coisa muito perto da outra. Então, tu quer comer, tu quer show, tu quer quarto. É tudo 24 horas, gente. É a melhor coisa do mundo, juro. Vou tentar dar uma geral nesse quarto, entendeu? E é isso. Estou confiante que eu vou conseguir. Olha o ar-condicionado, gente, que top que é. Aqui é o aquecedor. E aqui é o ar-condicionado, entendeu? Agora tem o calor do cão aqui. Já já eu diria que eu sou frienta. O chuveiro, mesma coisa, ó. Aqui é muito quente. Aqui é muito gelado. E é, tipo assim, polo norte, deserto do Saara. É tudo 24 horas, gente. Não tem muito esse negócio de horário. A gente está cagando para horário, para tudo, entendeu? Então, eu vou tentar agora dar um jeito que eu vou ficar aqui mais três dias. Então, assim, a minha mala está no jeito insuportável. Vou tentar fechar ela, tirar tudo de dentro e colocar dentro dos armários, gente. E organizar de alguma forma que fique menos pior do que está. Porque o estado do banheiro e o estado do quarto. Muito bom dia, meu povo! Minha cara está horrível, gente. Pelo amor de Deus. Eu estou feia hoje, mas eu não estou feia sempre assim, tá? É porque eu estou sem dormir, né? Eu dormi quatro horinhas só. Na verdade, três horas e meia, mais ou menos. Enfim. E aí, estou agora fazendo meu cabelo, né? Porque eu lavei ele ontem à noite. Ontem à noite, não, gente. Eu lavei ele sete horas da manhã. Agora é meio-dia. Enfim, gente. Eu lavei ele. Estou fazendo uma prancha para alinhar ele. Vou colocar um biquíni, passei um corretivo na cara. E vou reagir, entendeu? Estou praticamente virada. Estou no cruzeiro. Vamos viver. E é isso, gente. A gente está almoçando aqui já. A gente já está com o prato todo, mas a Gabi já comeu. O prato está tudo feio. É porque eu lembrei agora, gente. Eu estava com muita fome. Tudo bem, pode gravar. Olha, dá uma puta ótima para gravar. Excelente. Já tem meia hora que eu estou comendo igual um passarinho. Tem uma volta para o fome. A comida, os negócios. Ela chega e se quer ver, gente. É a mesma coisa de sempre. Está no lugar aqui, porque cada hora a gente descobre um negócio nesse navio. Que a gente acha que é uma sala de jogos. Olha que foda a vista. Olha, Gleice. É aqui que o paciente o pessoal falou? Gente, sala de jogos, que foda. Olha, que legal. Cinema, Gleice, 4D. Será que tem que pagar para ir? Essa não. É tudo de graça. Olha que maneiro, gente. Aqui tudo. Outra área bonitinha, para tirar foto também. Eu e Gleice, nada para fazer. Essa porta é assim, está vendo? Não dá para ver o vídeo, não. Mas ela é assim. A gente quer ter a sensação de como é que é a hora que não dá. A gente está jogando. E se quebra, se racha aqui, é lá que a gente cai. Gente, a gente está investigando. Agora é Baby Katie. Kari. Kari. Baby menina. Olha, Paulo Norte. A gente não está entendendo nada, mas tudo bem. Dó? Amiga, não chegasse gritando, não. Se eu estou aqui nessa escola toda no computador. O pai não entendeu nada. Eu esqueci que as crianças não ficam sozinhas com os pais. Gente, mas aqui é tudo. Bonitinho, parece o Pão Norte. Adorei. Gente, a gente está agora no quinto andar. Entendeu? Vim com a Gleice. A gente está turistando, crescendo o navio e vai mostrar para vocês. A gente queria, na verdade, achar a piscina. Mas a gente está perdido, então... E tem o que? A gente vai achando as coisas. A piscina tem o que? O furô. Ouro foro. Ela falou. Vamos lá na piscina que tem o ouro foro. Gente, eu confundo. Olha que coisa mais linda para quem vem com criança. Eu só vi uma criança aqui até agora. Mas, tipo assim, fofíssimo, gente. Lindo. Ó, e tu vai andando, gente. Não acaba nunca. Aqui é sala de jogos. Pelo que parece, entendeu? Olha só. Aí vem as crianças maiores para brincar. E aqui, a gente não desceu. Não descobriu o que é ainda não. Mas olha que foda para tirar foto. Para você ver, eu quero uma foto aqui. Se eu fosse fazer um tour completo, eu entrando em cada porta desse navio, eu acho que eu ia precisar de quatro anos de vlog direto, assim, live. Quatro anos. Porque é muita coisa. Estou mostrando, assim, o que é mais importante, eu estou conhecendo, entendeu? E é isso, ó. Aqui é a vista, que fica a coisa mais linda também. Da onde a gente está. Na real, eu acho que esse aqui é o sexto andar do... Sexto não, é o décimo sexto andar do cruzeiro. Que você não são do tamanho. Gente, olha de dia também como é que fica o palco, olha. No caso de dia também sempre tem show. Não sei porque agora eu não estou aqui no show. Mas fica assim, ó. Está vazio até então. E eles fecharam aqui embaixo essa parte. Agora eu acho que é para limpar, né? Dar um tchan a mais. A parte que a gente acabou de sair, que era do quinto andar, do décimo quinto, no caso, é aqui, está vendo? Gente, o navio é gigantesco. Estou até com medo de botar no celular e cair. Está vendo? São muitos andares. Ó, aqui tem um furozinho também, ó. Atrás do palco, gente. Salinha de jogos, ainda no décimo quarto andar. Ó, musiquinha rolando sempre. Mais um furozinho e piscina, gente. Gente, a tour da porta que não quer abrir. Vai, dois, três e pisa. Maria, a gente quer ir para uma porta dessa, amor? É em dólar tudo aqui, viu? E a nossa porta já está bem salgadinha. Não está abrindo. Está trancada por dentro, eu acho. O que é isso? Não pagou o conto do negócio. Real que ela é caloteira, entendeu? Ela deu o golpe. Mentira, só paga no final. Eles descobriram o golpe e agora trancaram ela lá de fora. Gente, que loucura essa. Entendeu? Eu tenho meus direitos. Vou chamar o patrão consumidor. Você é a solução, mano. O que é isso? A Liz está tirando o soninho da beleza dela, gente. Boa noite, gente. A gente está só o pó da raviola aqui no vlog da Mary Ellis. Acabei de comer aqui uma pizza. É que eu e meus colegas que eu fiz aqui, ia falar um amigo. A amiga falava muito forte. Amigo só Deus e a mãe. É. Então dá aí um tchau para o canal da Mary Ellis aí, que tem bastante inscritos. Acho que um milhão. Eita, muita gente me segue. Não perca o que eu venho com o meu milhão. Arroba Guilherme, não sei o que não. Eu gosto da Ana Gomes. E o seu? Eu, Raika. E o seu? Rubi que uma minha atriz meio que... Ah, acabou. Nossa, que agonia. Tem hambúrguer, tem batata frita, tudo. Agora eu te chamo grato, Mona. Já fez o conteúdo. Já fez para você. Ah, é? Não, é. A gente precisa ter assessoria, amor. A assessoria e a amizade diminui. Então tá bom, tá? Porque eu estou muito... Só com sono hoje. Nossa senhora. Só acho que saiu do show para comer. E ainda vem de murcha. Gente, aqui a gente está dentro do cassino. Para quem ainda não sabe como é um cassino. Eu estou me sentindo literalmente em Las Vegas. Tudo muito lindo. Tudo brilhando muito. Olha isso. É de gato. Obrigado. É de gato? É de gato. É de gato. Não morou, né? Agora, agora. Quanto bof e chato que você está vendo. Meu Deus do céu. Então, vamos lá. Tchau. Gente, pessoal. Ele está muito animado. Mais animado que o Cruzeiro. Olha só. Fala, Raquelica. Bom dia, meu povo. Gente, eu não sei nem como é que está esse vlog mais, entendeu? Hoje já é outro dia. Na real, penúltimo dia. Amanhã a gente já sai daqui. Já acabou. Vou ficar triste. Vou chorar. Mas, enfim. De manhã, sim. De manhã não. Porque agora é 4 horas da tarde. Hoje foi o único dia que eu consegui dormir de verdade. Eu dormi 7 horas. 7 horas e meia. Então, assim, está ótimo, entendeu? Voltei ontem 8 e pouca da manhã. 9 e pouca. Dormi até 3 e pouca hoje da tarde. Então, está ótimo. Agora eu vou me arrumar. Vou agir a vida. Porque a internet aqui não pega sinal nunca. Então, quando eu pego sinal, eu aproveito. Hoje pegou sinal. Então, já vou correndo resolver a minha festa. Vou correndo responder cliente. Agendar as coisas que eu tenho que agendar. Então, fico nessa função. Fiquei mais ou menos uma hora sentada resumindo tudo. E agora eu vou me arrumar para poder começar meu dia. Ir lá comer. Enfim, encontrar as meninas. E é isso, gente. Estou renovada em todas as formas, gente. É isso. Agora vamos viver. Almocenho. Tem mais parte desse vlog da gente comendo que tudo. É, verdade. Olha esse pôr do sol. Que coisa mais linda. Ai, gente. Eu amo Angra. Gente, a gente está aqui agora, no restaurante chique. E ninguém sabia que tinha ele. Legal. Maneiro. Começou uma música do nada para acabar com o meu vlog. Agora a gente vai comer uma comida chiquezinha. E é isso. Estão todas aqui, ó. Ai, depois está aqui o meu nome. Já chegou. Estão todas. E o Tássio. Entradinha. Entradinha minúscula, gente. É só para fim de mês, né? Quem está comendo uma coisa. Sabou de ir. Acabou de falar até que horas? É isso. Agora a gente está aqui depois de dar corti show. Tem muitos perigos dos pobres, sério. Olha o que eu pedi. Agora olha ele. Só coisa chique, só coisa cara. É porque eu dei medo de não gostar. Porque eu sempre peço e não gosto. Só coisa chique. Cadê? Todo mundo está dividindo nos pratos aqui. Quem está de fora chique vendo a gente deve estar achando a maior vergonha do mundo. Só quem está reclamando. Ainda vai filmar, você ainda não? Vou filmar para mostrar que a gente ama a gente. Entendeu? Peguei o risoto aqui. Ele pegou também. Está uma loucura. Olha a Raika. Olha a Raika. Ele pediu o gelo para derreter porque a água é muito cara. Dá para as merda. Olha a ponta na mão dentro do canto. O time ele entrou. Ela está fazendo a entrada do Rock in Rio. Mas a vontade de eu não te ouvir, desistir, não é uma redução. ...tudo que existe no universo. Imagina se deixássemos de ser apenas uma parte do universo. E pudéssemos sentir todo o universo dentro de nós. Como nossas vidas seriam transformadas? Te convido a ver a beleza nas diferenças. Te convido a enxergar o universo de uma outra maneira. É o seguinte. Quero te convidar para uma jornada. O destino vem com o caminho de espírito. Porque essa é a única chance em vermos estarmos juntos. A gente vai ver a vida. Gostoso! Tranquilamente na favela que eu nasci, é que o poder me ouvirá. E ter a consciência que o pobre tem se ouvirá. O último dia! Meirelles de dois anos atrás está de volta, entendeu? Gente, que fica no cruzeiro, que faz o cruzeiro, fica no cruzeiro. Entendeu? Parece que eu estou doendo, mas é só... Gente, hoje eu incorporei a Meirelles de três, quatro anos atrás. Tem que dar certo, porque nunca morre, ela sempre está ali, só que ela só se adapta para o momento. É isso aí, gente. E aí, tem que se adaptar. É isso. Ela continua sendo ela, eu continuo sendo eu, mas ela continua sendo ela, quando você está assistindo. Só que eu sou uma louca falando. Não, Grel, eu não bebi, não. Não, só se tornou. Se eu, se vocês acreditarem que eu não bebi, deixa um like. Então eu não vou interligar no vídeo. Não! Se vocês não acreditarem que eu não bebi, deixa um like. Gente, eu estou só com energética no corpo, parece que eu estou... E não é mentira. Ful louca. Mas é porque a energia... Amiga, mas o povo não vai acreditar. Olha, não vai não. Mas, ó... Mas, mano, ela é assim, real. O povo não acredita nem em mim, amiga. Estão acreditando em você, que você é mentirosa. Mentira, brincadeira, brincadeira, brincadeira. Aí vem aqui me retocar, agora eu estou bonita. Agora eu vou me insinuar com os machos, para poder chegar em mim e falar não. E você, ele mesmo? Acho que esse é meu hobby. Tchau, criança. Você tem um hobby, assim, tá bom. Ai, queria que te pegue aqui todo mundo, ver se é uma loucora. E a Nicole, eu vou te ensinar. Gente, a Nicole, ela está... Estava um pouco alterada. Estava gravando lá no banheiro, amiga. Oi, amigos. Bebeu só um pouco da goja, né? Gente, olha só. Isso aqui era o que eu queria para a minha vida. Eu não quero guerra com ninguém, com ninguém, com ninguém. Todas comendo, que está vazio, não para em pé. Está no ovo, né, amiga? Está meio cru. Dieta, meu amor. Muito delícia. Gelo. É, ela vai vender gelo na praia, gente. Fazer raspadinha para vender. Raspadinha. Limpinha. Felicidade. Muitos anos de vida. Parabéns a você. Santa dada, querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Muitos anos de vida. Agora quero todo mundo assim comigo. Tanta putaria nessa porra. Tanta putaria nessa porra. Eu só quero ser feliz. Andar tranquila, vestir na favela onde eu nasci. E poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Sentindo o caminho assim, dá a mão pra você. Eu sou um lindo meu parceiro, eu sei que o mundo tá perdido, mas não vai ser a maldade de quem. A gente vai fazer, eu posso você ver. Eu posso ir, eu posso o mundo inteiro, só que eu vou. Cansar mais de um milhão de vagalumes por aí. Pra te ver sorrir, eu posso escolher o céu de outra cor. Eu só quero amar você, enquanto amanheceu. Eu quero voltar do seu lado. É nessa hora que ninguém aguenta mais os investidores nesse navio. Sou feliz, por isso estou aqui. Também quero viajar nesse balão. No meu bote é chico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido. Cara dos bofes, não aguentando mais a gente, gente. Olha a cara dos bofes. O bom aqui veio... O bom aqui veio... O bom aqui veio todo. Acho que veio todo mundo na onda. Bate! A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei Porque Eu vou embora depois disso. Soquinha, 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 soquinha. Vou bater aqui. Olha a gente, dá uma pula. Rafael, 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 olha aqui. Vamos, vamos. Vamos, vai, tem palco. Tá falando tchau já. Tchau, tchau já. A gente conhece o ditado que diz A volta é triste. Porque a volta é triste. A gente tá aqui largada. As traças... Não, se tirar o óculos, meu amor, é a derrota. Fica de óculos fica mais bonita. Fica artista. Gente, e é isso. Foi o melhor rolê da minha vida. Melhor viagem. Vivi. Gente, a Mirielle. A boca. Sim, meu amor. Olha a tua boquinha, pra tu não apanhar. No tatá, no tatá. A hora que eu olhava a Mirielle, ele tava vivendo muito, amor, gente. Graças a Deus, gente. Amiga, que fotão, tá? Ó, Dudão. E é isso, gente. Caminho de casa. Ficou calor. Gente, a igreja chegou aqui, boadona.com. É, eu desci lá, pra poder pagar a minha carta, pra poder sair desse navio. Ah, eu pego a fila. Arroba com tua cara, amor. É melhor o nome de Serasa, eu não passo em minha história cinco anos, pra poder pegar uma fila. Não, não. Ainda paguei a bebida que eu bebi. Ah, tá maluco. Amiga, eu peguei o cartão da Raim. Eu só tô falando isso, porque eu ia lá, só ver. Vocês acham que jogador de futebol é tudo posturado? Porque eles dormem ouvindo... Não, não, não. Chiu, não me expõe. Gente, a gente tá no quarto ainda. Elisa não acorda por nada, mas por uma coisa... A gente colocou no corredor. Tava todo mundo dormindo. Inclusive, eu embaixo da cama, eu não sei como eu vou parar, cair, vou parar embaixo da cama, dormir embaixo da cama. Tentar achar vídeo pra vocês. Tá bêbada, pode ser responsável, pode. Ah, acho que é isso também. Nem bebeu. Eu não bebo, amiga. Você não bebeu, eu bebeu, eu bebeu, eu bebeu, eu bebeu, eu bebeu, eu bebeu, calma, se... Quando diminuiu um pouco a fila, a gente desce, que a gente tá em muita gente. Não fume. A gente tá em 10 pessoas. Não, vou pegar a fila, para ir embora. Gente, tá agindo, moço. Gente, alguém ajuda a corda a Lisandra. Stop, stop. Sorry, para de gravar, Mirielle. Tem que usar isso aqui, ó. Mirielle, vai gravar. Ela tá gravando o conteúdo. Mirielle. Eu vou estar filmando a segurança porque a gente não quer sair do quarto. Gente, porque só ele tá ferrando carne nisso. Gente, eu vou se presar. Vamos filmar, Mirielle. Gente, trancaram a porta de sair. A gente tá preso no cruzeiro. Pelo menos tem que virar conteúdo. A gente já tá na meta. Se a gente for preso, eu não vou engajar. Vambora. Olha isso. Trancaram. A gente tava secando. Ó. Só que tá aqui em força mesmo. Gente, a gente conseguiu sair. Deu certo. Tô esperando a boa vontade de Eduarda, a mãe dela e o namorado pagar o bagulho delas pra gente poder ir embora. Muito obrigada, navio Mix. Perdoe por tudo. Me convidei para a próxima. Hang chica que eu já mordi metade delas, entendeu? Gente, três horas pra conseguir pegar a mala no cruzeiro porque eu e a Iglesi fiquei esperando ela. A gente atrasou tudo pra pagar o negócio lá, o cartão. Aí agora a gente teve que pegar Uber, pegar ônibus, aí vai pegar mais um Uber, depois vai pegar mais um ônibus, depois vai pegar o metrô, depois vai pegar um ônibus, e eu vou pegar outro Uber. Total, são várias conduções pra ir embora. Essas garotas me estressam, entendeu? Porque ninguém resolve nada, fica reclamando no meu ouvido. Tô me sentindo uma mãe. Entendeu? E ainda eu tô com 5% no celular. Mas não passamos estresse às vezes na vida, né? É isso. A senhora tá reclamando que eu não mostro ela. Arroba Glimar. Falta 100k pra eu bater um milhão. Sem mais... Odia os caras. Nossa, por favor, volta em casa. Gente, assiste meu canal, é mais legal que o dela. Tá um ano sem postar nada, mas é mais legal. Eu não vou negar, não. Eu gostava do... da Arroba aí, Mona. E o mundo, Arroba aí. Arroba aí. Franca, a gente tá viajando como sempre fosse artista não querendo ser reconhecida. É, porque, amor, até sem máscara já não tá reconhecível. Se eu tirar isso aqui, é parceira. Isso aqui, a blogueira não mostra. Só pegar a sombra do metrô. Entendeu? A gente tá dando duas crianças que separou da gente, quis ir de Uber. Entendeu? A gente tá dando pra poder chegar logo em qualquer destino que quiser. E o de metrô que é mais rápido, gente. É isso. Gente, finalmente, depois de 99 mil conduções, eu tô mega sem voz. A gente tá indo embora. Finalmente, no ônibus pro Rio. Gente, a Lisa não acorda por nada. Olha isso. Coitado do menino que teve com a vela roncando. Parada pra comer. A gente só come. Meliane não pode falar, tá? Que ela tá sem voz e ainda fica gritando no meio do ônibus, então... Bem feito. Tem partes. Peraí a sala. Peraí a sala. Peraí a sala. Peraí a sala.